Olá, boa noite. Boa noite. Os preços não param de subir. Inflação de novembro é a maior em 13 anos e Porto Alegre é a capital com a cesta básica mais cara do país. Lançado o plano para alavancar a participação de empresas gaúchas nas exportações nacionais. O temor do Zika vírus. Estado discute ações de combate ao mosquito transmissor. A polêmica do Uber. Transporte privado por aplicativo foi tema de um debate sobre tecnologia da informação na capital. E a esperança para quem sofre de hipertensão pulmonar. Jovem submetido a uma cirurgia inovadora para tratar de uma forma grave da doença se recupera bem. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Números que assustam. A inflação continua subindo. Novembro teve a maior alta para o mês desde 2002, conforme o IBGE. Porto Alegre voltou a ser a capital com a cesta básica mais cara do país. E quem sofre com a fragilidade da economia é o consumidor. Em novembro, de acordo com o IBGE, a inflação ficou em 1,01%. É a maior taxa para o mês desde 2002. Entre os itens pesquisados para o cálculo da inflação, o que mais pesou no bolso foi o aumento dos combustíveis, seguido de telefonia e produtos de higiene pessoal. A crise política, associada à econômica, traz aumento geral de preços, que os consumidores sentem ainda mais nessa época de final de ano. Está bravo que o preço está muito alto. Desci aqui no mercado para ver se conseguia. Só vou levando um peixinho, um alinho, um quiabo. Com R$ 100 para a compra de final de ano, eu lotava o carrinho. Essa, ultimamente, com R$ 100, a gente comprou o quê? Uma compra para a semana. Tudo muito caro. Então, por isso que eu vou primeiro fazer as contas e depois ver o que sobra para comprar os presentes. Nos alimentos, os itens comprados para consumo dentro de casa subiram 2,46%. Entre os que tiveram maior elevação estão o tomate, a batata e a banana. Conforme pesquisa do Diese, a cesta básica subiu em todas as capitais pesquisadas. A cesta é medida pelo preço de 13 produtos selecionados para avaliar o poder de compra do salário mínimo. Os maiores valores são de Porto Alegre, que ultrapassa os R$ 400, seguidos de São Paulo, com R$ 399, Florianópolis, com R$ 391 e Rio de Janeiro, com custo de R$ 385. A mais barata é a de Aracaju, R$ 291. R$ 113, mais em conta que a da capital gaúcha. As dificuldades com as finanças públicas e outras fragilidades mantêm Porto Alegre com o valor mais alto do país. Porto Alegre sofre os efeitos do Rio Grande do Sul como um todo. O Rio Grande do Sul, a economia gaúcha, vem sofrendo quedas repetidas. Nós temos problemas da balança comercial do Rio Grande do Sul. Nós temos uma invasão muito grande de produtos chineses. Nós temos o problema do tempo, nós tivemos enchente, nós tivemos seca, nós tivemos problemas que nos trouxeram grandes problemas na safra. Isso está relacionado com a economia gaúcha, porque depende muito da safra. E se 2015 foi um ano complicado, a expectativa é de que 2016 não seja diferente. Os economistas preveem aprofundamento da crise, com queda de 3 a 3,5% no PIB. Nós vamos ter ainda mais um cenário de dificuldades, de desemprego, e para isso o cidadão tem que começar a fazer planejamento, começar a colocar no papel para ver efetivamente se ele está conseguindo se equilibrar. O PIB gaúcho caiu 3,4% no terceiro trimestre de 2015, na comparação com o mesmo período do ano passado. É a sexta queda consecutiva. Os dados apresentados hoje pela Fundação de Economia e Estatística apontam que o comércio foi o setor com pior desempenho. Indústria e serviços também contribuíram para o resultado negativo. E foi lançado agora à tarde, em Porto Alegre, o Plano Nacional da Cultura Exportadora. A ação é o braço regional de uma medida de estímulo a exportações do governo federal. O lançamento foi feito pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. O Rio Grande do Sul é o quarto estado brasileiro a implementar o Plano Nacional da Cultura Exportadora. Lançado pelo governo federal em junho deste ano, o programa tem como objetivo aumentar o número de empresas, especialmente as de pequeno e médio porte, que operam no comércio exterior. Nós queremos engajar um número maior de empresas na exportação. E para isso precisa dar suporte, treinamento, capacitação, assistência, levar informação às empresas. Quem exporta é competitivo. Portanto, se um país quiser ser competitivo, ele tem que cada vez mais inserir as empresas nesse processo de exportação. Um comitê gestor formado por empresários, poder público e entidades parceiras vai acompanhar o desenvolvimento do plano no estado. Inicialmente, 500 empresas gaúchas de diferentes segmentos farão parte do programa. Nós realmente podemos não só 500 mais, mas podemos até alcançar mais do que isto. Nós estamos organizando comitivas para ir a feiras em várias partes do mundo e levamos pessoas, acompanhamos, organizamos eventos e tudo, visitamos até empresas lá fora, para que as pessoas se entusiasmem e realmente iniciem o sistema de exportação. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior estado exportador do país. De janeiro a novembro deste ano, as vendas para o mercado externo totalizaram mais de 17 bilhões de reais e o principal destino, a China. Entre os itens mais exportados está a carne suína. Esta é a sede administrativa de uma das maiores produtoras de suínos do estado. Com abatedouro na região noroeste, este ano o volume de produção da empresa já ultrapassa a 130 mil toneladas. Desde 2014, a gente tem tido uma demanda, um apetite grande pelos importadores para consumir carne suína do Brasil. Combinou principalmente com o câmbio. Realmente a valorização do dólar e a desvalorização do real provocou uma demanda maior para a carne suína, porque o mercado interno se retraiu e a exportação abraçou essa fatia. Além da carne suína, os principais produtos exportados no Rio Grande do Sul este ano foram a soja e o fumo. A comissão de ética da Assembleia Legislativa prorrogou a entrega do parecer sobre o deputado Mário Jardel, do PSD. O prazo terminava hoje, mas a decisão ficou para quarta-feira da semana que vem. Nessa data, o corregedor Marlon Santos, do PDT, deve anunciar se arquiva o processo ou cria uma subcomissão para investigar o ex-jogador. Jardel é suspeito de desviar verbas da Assembleia e pode ter o mandato cassado. E no segundo dia de paralisação dos médicos residentes, três dos principais hospitais públicos da capital seguem com atendimento reduzido. Aderiram ao movimento nacional os residentes do Hospital de Clínicas, Presidente Vargas e do Grupo Hospitalar Conceição. Ao longo do dia, consultas que não eram de emergência tiveram que ser remarcadas. Serviços essenciais como a emergência do Hospital Conceição não foram afetados pela paralisação. Nós chegamos aqui, eram cinco minutos para as oito, em seguida passou na triagem e já em seguida chamaram para fazer o eletro. Foi muito bem atendido. Hoje foi bom. Faz pouco tempo que ele está ali, já está em atendimento. Foi um atendimento rápido. Foi rápido hoje. Segundo a assessoria de imprensa da casa, as exceções são as especialidades de medicina interna, neurologia e infectologia. Nestes casos, os pacientes tiveram que reagendar consultas. Para garantir o atendimento mínimo à população, os residentes têm se organizado em escalas de até 30% dos profissionais. Segundo nota divulgada pela Associação Nacional dos Médicos Residentes, a paralisação ocorre porque não houve avanço nas negociações com o governo federal nos últimos cinco meses. Entre as reivindicações da categoria está uma maior participação nas decisões da classe e a reposição inflacionária para o período. Reposição salarial só ao tempo de inflação, para que a gente só recupere essa perda que a gente teve anual. E assim, fiscalização desses novos programas de residência médica que estão abrindo e que a gente não tem certeza da qualidade. Então, assim, além dos que já abriram, que se pare de abrir novos, assim, sem critérios e que se fiscalize os que estão vigentes para que a população seja atendida por especialistas com capacidade técnica, assim. O IPTU de Porto Alegre vai subir 10,48% em 2016. O reajuste baseado no índice de inflação foi divulgado hoje pela Secretaria Municipal da Fazenda. Quem pagar até o dia 5 de janeiro ganha desconto de 12%. Já quem decidir parcelar o imposto paga o valor integral. O boleto vai estar disponível no site da Prefeitura a partir desta sexta-feira. A quinta-feira vai ser de chuvas isoladas no centro do estado. A máxima fica em 27 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, os termômetros atingem os 28 graus. Possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul, mas o sol aparece no fim da tarde. A máxima chega a 29 graus. E veja ainda nesta edição, cirurgia inovadora feita na capital, passa a ser esperança de cura para pacientes de uma doença silenciosa e muito grave. E logo após o intervalo, o Uber volta ao centro das discussões em evento na capital. Nós já voltamos. Tempo parcialmente nublado nesta quinta-feira no sul do estado. O sol aparece em boa parte do dia em Bagé. Faz 28 graus. Clima parecido em Pelotas, onde a máxima atinge os 27 graus. No litoral sul, dia agradável e com pouca nebulosidade. Faz 26 graus em Rio Grande. Capacitação para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Depois de um ano marcado pelas fortes chuvas, um workshop de formação de agentes está percorrendo o estado. Já passou por sete regiões e esta semana chegou a Santana do Livramento, na fronteira oeste. Além de treinar os profissionais, o projeto explica aos municípios como preencher os documentos que agilizam a liberação de recursos no caso de decreto de emergência. O Uber em debate. O polêmico meio de transporte esteve em pauta hoje na sessão gaúcha da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação. Apesar da falta de regulamentação, o aplicativo continua operando em Porto Alegre. Os táxis são mais visíveis, tem sinalização e número. Já os carros pretos do Uber só reconhecem no trânsito quem está utilizando. Marco Antônio teve a experiência na família. A esposa já usou, é pontual, é limpo e oferece um serviço adicional de água mineral que o táxi comum não tem. Taxistas com experiência nas ruas, como Zeno e Enoir, não acreditam em concorrência e até duvidam que o Uber vai conseguir espaço em Porto Alegre. O Uber está achando que Porto Alegre é Rio de Janeiro e São Paulo que fazem corrida de 200, 300 reais. Quero ver eles arrancar, que nem eu agora, com uma corrida de 7 reais, pagar a porcentagem para o Uber e manter um carro, que eu botei 4 pneus novos, foi quase 2 mil reais. A gente teve quando surgiu as lotações também, acabar com o serviço do táxi. O táxi sobreviveu às lotações. A gente vai sobreviver ao Uber também. A polêmica ganhou ainda mais repercussão depois que dois taxistas agrediram o motorista do Uber no final de novembro. Dois taxistas tinham passagem pela polícia. Isso comprova o quê? Que qualquer um pode pegar um táxi e sair andando e dirigindo. Isso te coloca numa posição assim, ó, quem é que tá me levando dentro do táxi? O transporte de passageiros acionado pelo aplicativo Uber está operando em Porto Alegre desde o dia 19 de novembro. Já a lei que proíbe este tipo de atividade por veículos particulares, enquanto o serviço não for regulamentado, ainda está em fase de redação final na Câmara de Vereadores, para depois ser enviada para sanção ou não pelo prefeito. A inovação chegou antes da regulamentação. Pra chamar um táxi é só ir a um dos vários pontos fixos na cidade. Ou se não chegar na calçada e estender a mão quando algum estiver passando pela rua. Já o Uber não circula pela cidade. É preciso ter o aplicativo instalado e chamar um carro. Por isso a empresa considera que não se trata de um transporte público que exige a concessão, e sim um transporte privado. Hoje um dos diretores da Uber Brasil, Daniel Mangabeira, esteve em um encontro da Associação Brasileira de Empresas de TI do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, junto com o presidente do Legislativo, Mauro Pinheiro. O diretor do Uber não concede entrevistas. Quem fala é o diretor de comunicação, que reiterou que a empresa quer a regulamentação em Porto Alegre. Mas reforça que o transporte é por demanda, como outros que já operam no setor privado. É muito mais uma empresa de logística do dia a dia, ou seja, que quer mudar o jeito que as pessoas se movimentam pela cidade. E o tipo de serviço que os motoristas parceiros da Uber fazem é o transporte individual privado, que consta em lei federal, inclusive. Então são duas coisas bem distintas. Uber é uma coisa, táxi é outra. Nós temos que criar algumas regras para que não se perca o controle do Estado, mas eu acho que nós não podemos proibir de hipótese alguma a novas tecnologias e a inovação na cidade de Porto Alegre. No Dia Internacional de Combate à Corrupção, o Ministério Público Federal e Estadual apresentaram iniciativas para punir com mais rapidez e com penas mais severas esse tipo de crime. Também foi divulgado o ranking nacional da transparência, que mapeou os portais de municípios e estados. A boa notícia é que os gaúchos têm três cidades entre os sete municípios brasileiros que receberam a nota máxima do ranking da transparência. Entre os estados, o Rio Grande do Sul ficou em quarto lugar com nota nove. Mas, no geral, os executivos municipais e estaduais ficam muito a desejar quanto às informações que colocam nos sites oficiais sobre o destino do dinheiro público. Hoje, serão expedidas recomendações pelo Ministério Público Federal, que é uma forma de instar os gestores públicos a cumprirem os requisitos que não estão sendo atendidos. É fixado um prazo para eles atenderem e, posteriormente, será feita uma nova avaliação de todos os municípios e estados do Brasil, com a divulgação de um novo ranking. Além do ranking da transparência, o Ministério Público também promove a campanha com medidas para mudar leis no Brasil e tornar o combate à corrupção e à impunidade uma prática eficiente. Nós percebemos, a partir do enfrentamento da corrupção no país, e isso não é uma exclusividade do Brasil, a partir da detecção de fragilidades no sistema, é que se faz essa proposta de dez medidas com o intuito de fortalecer o combate à corrupção. O MPF quer recolher um milhão e meio de assinaturas para que a iniciativa chegue ao Congresso Nacional. Solidariedade na Cozinha. Em Porto Alegre, toda quarta-feira, a Associação Amigos Voluntários Casa da Sopa prepara mais de 3 mil refeições para pessoas carentes do bairro Restinga. A iniciativa ganhou o apoio do programa estadual Prato para Todos. Agora, com o ônibus escola da SEASA, equipado com cozinha industrial, nutricionistas dão aulas sobre como aproveitar ao máximo cada alimento doado. A quinta-feira vai ser nublada na capital, mas o sol aparece à tarde e os termômetros podem chegar a 29 graus. Em Novo Hamburgo, chove pouco, faz 28 graus. No litoral norte, pouca variação térmica e chuva no início da tarde. A máxima não passa dos 26 graus em Tramandaí. E assista no próximo bloco. Recuperação de adolescente que passou por uma cirurgia inovadora é esperança para pacientes de hipertensão pulmonar. A gente volta em instantes. A fronteira oeste vai ter uma quinta-feira de tempo seco e nublado. Em Uruguaiana, a máxima alcança os 30 graus. Clima parecido em São Borja. Em Alegrete, calor e céu parcialmente nublado. A temperatura chega aos 30 graus. O movimento foi grande nas lotéricas da capital por causa do sorteio da Mega Sena, que pode pagar hoje 125 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. Conforme a Caixa Federal, para quem faz a aposta simples, a probabilidade de ganhar é de uma em mais de 50 milhões. O sorteio acontece às 8 da noite em Rondônia. Combate ao Zika vírus. Um seminário promovido pela Secretaria Estadual da Saúde discute formas de prevenção e combate aos perigos causados pelo mosquito Aedes aegypti. Desde o começo deste ano, o Rio Grande do Sul registra 1.283 casos de dengue, a maioria contraída dentro do estado. Mas o mosquito também é responsável por transmitir outras doenças. O evento reuniu representantes das Secretarias de Saúde de 168 municípios, onde há casos comprovados de infestação do mosquito. Foram discutidos a proliferação e o enfrentamento do problema, que pode se agravar nas próximas semanas. Vamos ter que entrar casa a casa, rua a rua, terreno a terreno e procurar limpar. É a única arma que temos para combater a doença. O Aedes aegypti é vetor de doenças como a dengue, a febre chikungunya e a epidemia de zika, o vírus que tem causado má formação no cérebro dos bebês. Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, meio milhão de pessoas já foram infectadas pelo vírus. A gente está trabalhando a todo vapor para que não tenha, no combate ao mosquito. O secretário de Saúde de Osório, onde há um caso de dengue confirmado, conta com 17 agentes de endemias, pagos pelo Ministério da Saúde, para conter a proliferação do mosquito. Mas, para ele, é necessário o envolvimento de todos os setores na ação. Não só o comitê estadual. Eu acho que os municípios também devem montar comitê municipais, com todas as secretarias envolvidas, para fazer esse trabalho rotineiro, periódico, que tem que ser, incessante, concedizando a população para não deixar a água parada, para que não aflore ainda mais essa questão da dengue, do zika e do chikungunya. O Ministério da Saúde anunciou que vai distribuir repelente para as gestantes de todo o país, como uma das ações de combate ao surto de microcefalia. Ainda não há data prevista para a distribuição. Atletas Olímpicos e Paralímpicos receberam nesta terça-feira o prêmio Destaque Esportivo do Grêmio Náutico União. O clube prestou homenagem aos atletas que participaram dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. A TVE também foi homenageada, por ter contribuído na divulgação do esporte em 2015. Exercícios que proporcionam bem-estar e aumentam a produtividade no trabalho. Esse é o princípio da ginástica laboral. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a prática melhorou o dia a dia dos servidores da Prefeitura. É o que você confere agora na reportagem da TV Fevale. Exercícios físicos são fundamentais para manter a saúde. Então, que tal tirar alguns minutos do trabalho para se exercitar? A ginástica laboral consiste em uma série de exercícios físicos baseados em técnicas de alongamento, respiração e reeducação postural. Além de prevenir doenças musculares, reduz o sedentarismo e a fadiga, melhora o condicionamento físico e eleva a autoestima. Além do alívio das dores, a gente procura trabalhar o relaxamento, a respiração, que as pessoas no dia a dia não respiram normalmente como deveria. Ainda bem, eu brinco com eles, ainda bem que é automática a respiração. Então, focar sempre nessa questão do relaxamento, do alongamento, a flexibilidade também é bastante trabalhada. São vários benefícios para a saúde. A ginástica laboral na prefeitura parte do projeto Qualidade de Vida no Trabalho e surgiu a pedido dos funcionários. O resultado disso é positivo para qualquer empresa. Afinal, um funcionário disposto e saudável produz muito mais. Porque como eu não tenho tempo de fazer academia, tenho muita atividade, então eu aproveito sempre a laboral para dar uma alongada, né? E isso realmente faz bem. Sol e chuva se alternam nesta quinta-feira no norte do estado. Em Caxias do Sul, chuva intensa. As temperaturas não passam dos 23 graus. Clima parecido em Passo Fundo, onde os termômetros alcançam 26 graus. No noroeste, faz calor, mesmo com a presença da chuva. Máxima de 29 graus em Ijuí. Quem quiser adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios tem que correr. A campanha acaba no sábado. Em Porto Alegre, as cartinhas estão disponíveis no Memorial do Rio Grande do Sul, que fica na Praça da Alfândega. Durante a semana, o horário de funcionamento vai das nove da manhã às cinco e meia da tarde. E aos sábados, das nove ao meio-dia. Até agora, mais de 23 mil cartas já foram escolhidas. Passa bem a adolescente Miriam Loman de Medeiros, submetida a uma cirurgia considerada inovadora no tratamento da hipertensão pulmonar crônica. A operação no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre durou 11 horas. Realizada por um grupo de especialistas brasileiros e americanos, ela traz esperança para quem também sofre com a doença. A gaúcha, de 16 anos, se recupera na UTI pediátrica do hospital. Por causa de uma má formação congênita, artérias pulmonares da paciente eram obstruídas por coágulos. O problema provocava grave deficiência respiratória e ameaçava o coração. Apesar de muito longa e trabalhosa, se conseguiu liberar todos os trombos, todas as artérias que estavam ocluídas. E se conseguiu um bom rendimento cardíaco, uma boa circulação pulmonar depois da cirurgia imediatamente. Está na sala de recuperação, vai ficar alguns dias na sala de recuperação. Está sendo mantida sedada no respirador e vai ficar nessa situação até que se tenha segurança de que ela pode sair do respirador, acordar e respirar por si mesma. A equipe norte-americana que participou da cirurgia já voltou para a Califórnia, mas deixou aqui o know-how para tratar mais brasileiros com o mesmo problema. Esse grupo tem uma experiência de ter operado 3 mil casos. Para uma doença rara, isso é um número muito significativo. Eles são o grupo mais experiente no mundo. São pessoas que criaram técnicas dentro dessa cirurgia e desenvolveram a forma de bem cuidar desses pacientes na unidade de terapia intensiva e tem baixos riscos no pós-operatório ou baixas complicações no pós-operatório. A presença deles aqui foi imprescindível para o sucesso da cirurgia. Sem eles, certamente, a gente não teria conseguido. Em poucas semanas, a paciente deve retornar à zona rural do município de Bom Jesus e levar uma vida normal. Se continuar nesse ritmo, a melhora, não tiver nenhum percalço na evolução, ela vai ter uma recuperação muito boa. Vai fazer tudo o que um adolescente faz, vai poder ter uma vida normal. É o que nós esperamos. E nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Obrigado.